Melody, você não está gostando das minhas cantadas? Ó, tá bom, não vou falar mais, ó, eu sei o que eu também. Tá, porque é o seguinte, quando a cantada não dá certo, você pode usar uma piadola quinta série que também funciona. Você gosta de piadola quinta série? Tipo qual? Tipo, tipo... Sim. Tipo, quer ver, por exemplo, tipo... Você sabe por que toda pessoa baixinha tem medo de hospital? Não. Porque ela só vai sair quando tiver alta. Se a cantada não vai... Solta uma piadola. No mínimo você vai levar um tapa na cara, já vai ser alguma coisa. Não, eu achei uma ótima técnica, você se segue. Não, e dá pra melhorar. Você sabe por que o Brasil era muito mais cheiroso em 1500? Não. Porque o Brasil era a colônia. Ai, eu peguei. Receba. Receba. Você sabe o que é um pontinho preto? Sabe o que é um pontinho preto no avião? Não, não, não. É uma aeromosca. Chega, 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 tá ruimzinho, tá ruimzinho. Não, você faz um sucesso com as mulheres, elas ficam loucas, elas ficam tudo loucas, não é, filho? Essa aí tá estourada. Não, não, não. Faz sucesso? Rapaz, vai dormir na sala hoje. Muito bem. Hora das meninas escolherem, meninas.